A gente fica mordido, não fica Pente, lábios, meu jeito de olhar Me lembro do beijo em seu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Pente, lábios, meu jeito de olhar Me lembro do beijo em seu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração A gente fica mordido, não fica